T Representatives Caiu no meu papim Xa erói, aí o bagulho foi Xa serói, mas botрах, botaré tu Juninho bota, soca, botaré tu Caiu no teu papim Caiu o bagulho fluir Caiu a bota, 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 bota Bota a soca, bota, bota Iphone no seu porte, ela vixou Tizou no cabelinho do meu dor Passou cinco minutos, ele já estou Tizou, pôs pit, pula o papo só Então vai descendo no Toledo, usar a volta Pode vir na vinheta, que a buceta não para Chega de tensão, tu quer fazer, eu te quero ir pra onde Se você deixar, eu vou te dar uma batada Fima, firma, senta e costa Tu fica de quatro, não bota, bota Papo reto, mina, eu vou te fazer uma provosta Caiu no meu papo, vem Caiu o bagulho fluir Já bota, 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 bota Júnior, soca, soca, tu Júnior, caiu no teu papi Caiu o bagulho fluir Já vieram, mas bota, bota, bota Júnior, bota a soca, bota, bota Toma, toma